Fala aí galera inscrita no canal Geminis, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ok? Primeiramente gostaria de agradecer a todos os inscritos, tá? Gostaria de pedir que vocês deem like nos vídeos aí pra fortalecer o canal. Gostaria de pedir também que vocês se inscrevessem no canal, quem ainda não é inscrito, tá? Ativasse aí os sininhos, comentem nos vídeos pra gente interagir legal, trocar dicas, tá? Gosto bastante de trocar dicas com inscritos, certo? Pra gente fortalecer o nosso colecionismo, uma coisa que a gente ama, que a gente gosta, principalmente eu, gosto muito, tá? Sou apaixonado por miniaturas, principalmente na escala 1x50, certo? E aí a gente pode fortalecer aí o nosso colecionismo, tá? Então galera, é o seguinte, hoje eu vou apresentar umas miniaturas que eu comecei a colecionar esse ano, tá? Esse ano não, né? Esse tipo de miniatura foi esse ano, mas não... Mas eu já tinha algumas outras miniaturas, mas não dessa mesma ordem, tá? Que são quem? São miniaturas de tratores agrícolas, ó Eu já tinha tratores, tá? Mas não agrícola E os tratores agrícolas eu comecei a colecionar esse ano Na verdade, eu só tenho esse trator agrícola, né? Não tenho outro, ok? Esse aqui é um trator... Eu acho que ele é alemão, tá? Da marca Fendit Certo? E ele é fabricado pela Burago Ele é semelhante a esses tratores, esses... Cases que apareceram agora pra vender aí, tá? Eu acho que deve ser... Eles devem compartilhar algumas peças Alguns moldes Porque eu acho eles muito semelhantes a esses... Cases, esses... Acho que é massa, eu vou meter, não sei Que apareceu aí na escala 1x50 pra vender agora Tá meio que virando febre entre os colestimadores Então eu resolvi fazer... Fazer esse vídeo aqui Porque eu achei ele bem semelhante E eu achei... E... E pra solucionar as dúvidas aí de quem quer ter Mas fica na dúvida, né? E tal De antemão, eu já adianto uma coisa pra vocês Essa miniatura, ela tem uma qualidade fenomenal, gente Ela é fabricada pela Burago A Burago é uma empresa francesa, tá? Então essas miniaturas, elas são importadas da França Elas tem um preço legal Bem interessante, tá? Elas tem um acabamento muito bom Tem uma qualidade muito boa Elas tem um custo-benefício, assim, muito bom Que eu acho que não vai perdurar por muito tempo, não Tá? Principalmente pelo jeito que... Que deve estar vendendo, ó, galera Acho que logo, logo vai começar a enfiar a faca nessas miniaturas aqui Tá? Então, como eu falei pra vocês Esse aqui é um trator da Fendish Fabricado pela Burago, ó A caixa dele está aqui, tá? Só puxar um pouquinho aqui Ó, uma caixa bem bacana Tem até um cenário Interno, ó Tá? Olha só Ó, minha filha muito legal Tem algumas variações dela, ó Tá? Com alguns implementos Meu implemento, como vocês podem ver Esse daqui Mas tem... Mas tem esse outro aqui, ó Eu não manjo muito de trator agrícola, tá? Mas tem uma carregadeira Tem um... Sei, um exaustor aqui Sei lá o que que é Também, ó Vou passar por aqui pra vocês Acho que foi melhor, né? Ó E tem esse outro aqui também Deixa eu ver aqui Que você veja o que que é isso Isso é uma plantadeira aqui Ai, o que é isso aqui? Esse aqui, ele parece um arado, tá? Então, olha só Vamos começar a falar primeiro Do trator em si, né? Então, olha só Ele tem... São saladas aqui vermelhas, ó Muito massa Ó Os pneus, eles... Eles são bem flexíveis Tá? Mas eles não esterçam Ok? Esse daqui foi o grande pênalti Cometido aí pelo buraco Tá? Eles não esterçam Embaixo, ó Eles também São bem reais, ó Tá? Bem próximo aí da miniatura Ok? Tem os retrovisores aqui Que são bem bacanas, ó Esses dois aqui Tá? Tem aqui o apoio Pro operador Entrar na cabine Olha só Certo? Tem os faróis aqui Mas não são muito detalhados, ó Tá? Grade Na frente aqui Frontal Escadinha, ó Pra você ter acesso à cabine Dentro da cabine Ok? O lado direito Basicamente é a mesma coisa Tá? E tem aqui a parte traseira Tá? As lanternas, ó Temos aqui as lanternas Tá? Tem a parte aqui do engate E ele Também tem fricção, ó Na hora traseira Certo? Isso aqui pra mim É algo indiferente, tá? Não curto muito Né? E aqui na dianteira Ele tem esse Essa parte dianteira Aqui também, ó Se isso é pra engatar O implemento O que é isso aqui? Né? Ele é vazado aqui, ó Tá? Ó Certo? E o detalhe É que essa cabine aqui Ela sai, ó Deixa eu ver se eu consigo tirar Aí, consegui Então a cabine Ela sai Certo? Ó É um acrílico muito bom Isso aqui Tá? Ó A cabine ela sai Dá pra dar uma conferida No interior Tem dois assentos Certo? Três assentos Tem o volantinho também Opa Tem o volante Tá? E tem A parte aqui Semelhante a um caramelo A parte interna Escape Também aqui, ó Escape interna Aqui É Escape externo Tá? Acho que lanternas aqui também Eu não falei, né? Ó São pintadinhas Tá? Tem um refletivo aqui na ponta Ó Nas duas pontas aqui Ó Então a miniatura É bem interessante Tá, gente? É uma miniatura legal Eu gostei E ela é na escala 1x50 Que é difícil achar Essas miniaturas aí Achou já era Tá? É difícil achar, né? Na 1x50 Tipo pra decorar prancha Até um carga seca Que você tirar as guardas Pra você conseguir Fica legal Também, tá? Beleza Bom, vamos aqui Ao implemento, né? Esse implemento Acho que é Um arado Não sei Tá? Então olha só Ele Ele desce aqui, ó Tá? Ó Ele desce Aí Ó Ele é todo articulado Tá? Os braços aqui Aqui também, ó Ele gira Ó Ele gira aqui Vou colocar aqui pra vocês verem Ó Ele gira Ele gira aqui também, ó Certo? Então é bem legal Tá? Então aqui nós temos as rodas, tá? Pra você não comover Que é o apoio dele também Certo? Elas giram livremente Só que é tudo de plástico, tá? Mas a pintura é um É um caso à parte Eu achei muito legal Muito boa a pintura Ela é bem brilhante, tá? É um verniz muito bom Que eles usaram aqui Certo? E ele Engatado Engatado ele fica É um conjunto Muito massa Muito legal, galera Olha só Olha que legal Deixa eu posicionar melhor aqui Olha que conjunto bacana Ó Ele só faltou mesmo No estressar a roda Olha isso Que bacana Tá? Então é um conjunto Muito bacana Muito legal mesmo Olha de frente Olha como é que vai ficar Olha que legal Olha que de frente Olha que conjunto massa Tá? Então essa aqui é uma miniatura Da Burago Burago Fendish Gente Então olha só Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá? Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Acessem o canal Gminis É... Se inscrevam, tá? E bola pra frente Até o próximo vídeo Falou, galera Tchau, tchau Tchau